O sinal da TV Sudoeste está chegando a quatro novos municípios da região. Renascença, com uma população de aproximadamente 7 mil habitantes, Pranchita, com 5 mil habitantes, Salto do Lontra, com 15 mil habitantes, e Chopinzinho, com 19 mil habitantes. No Museu do Som e da Imagem da TV Sudoeste, emissora que integra a rede Selenauta de Comunicação, pode-se ter uma ideia da evolução da tecnologia neste meio de comunicação. Os últimos 20 anos foram marcados por uma verdadeira revolução tecnológica quando falamos em comunicação. Uma peça como esta, por exemplo, que pesa algo em torno de 10 quilos, uma válvula, foi substituída por um transistor de pouco mais de 2 centímetros, pesando apenas alguns gramas. E esta mudança foi significativa para melhorar a qualidade da imagem que você está vendo agora, aí no seu televisor. O técnico Ricardo Viapiana, que integra o Departamento de Engenharia da TV Sudoeste, destaca que o sinal digital beneficia os dois polos da comunicação, emissor e receptor. Para quem está em casa assistindo, é muito mais certeza da informação, porque você não tem um borrão na imagem, você não tem... Será que aquela letra é essa ou aquela, porque nem sempre a imagem estava exatamente nítida por conta de deficiências do sistema de transmissão. Então, quando você recebe a imagem, ela é perfeita, né? E o digital tem esse defeito, essa dificuldade, digamos assim, que ou ele recebe ou ele não recebe, né? Ou ele vai ficar quadriculando, congelando. E na TV analógica era o fantasma, e daí você ficava na dúvida, qual é a mensagem, né? No entanto, a gente coloca antenas, usa outros recursos aí para quem está recebendo, né? Para quem ainda não tem a TV com a recepção digital, tem a TV de tubo, pode comprar o aparelhinho, o set-top-box, né? Que é o conversor, ele vai receber a TV digital e vai transformar para aquela TV, você vai ter qualidade total, como se fosse um DVD ou qualquer outra mídia, né? O programa de expansão do sinal digital da TV Sudoeste pretende chegar nos próximos meses a todos os municípios de sua área de cobertura. A evolução tecnológica é perceptível. Observe o tamanho de um televisor nos anos 80 para os atuais, onde até mesmo o seu celular se transformou numa televisão. Olá, muito bom dia para você que acompanha a TV Sudoeste.